Ai, a Bia, ela não sai da internet, veio com uma ótima essa semana, falou assim Mãe, sabia que esse negócio de máquina de lavar louça não pegou no Brasil? Filha, máquina de lavar louça não pegou no Brasil porque lavar louça é rápido, é gostoso, tem limpol. Agora se inventassem uma máquina de limpar chão, ai, de passar roupa, de limpar boxe, ia ser um estouro, né? Ai, ia! Limpar boxe ninguém merece, muito chato! Limpol, o detergente da gente. Limpar boxe ninguém merece, muito chato!